Hora de rainha das noivas por aqui, quando a gente fala em rainha das noivas, gente, a gente fala em casa aconchegante, tem coisa melhor? Não tem, né? A rainha das noivas tem tudo que você pode imaginar, em cama, mesa, banho, além de cortinas, tapetes, louças, plantas, itens decorativos, itens utilitários para cozinha, enfim, tem muita coisa e a gente sabe que a rainha já faz parte dos enxovais de todo mundo aqui no Rio Grande do Sul há mais de 70 anos. E eu vou começar com isso aqui para vocês, que isso aqui é um item de cuidados pessoais, que é a toquinha de microfibra. Gente, essa toquinha aqui é uma campeã de vendas aqui na rainha e ela estava difícil para vir, agora chegou de novo e ela é maravilhosa, vocês sabem porquê? Porque ao invés da gente colocar aquela toalha na cabeça, a gente coloca essa toquinha e ela é antifreeze, ela é incrível, sabem qual é o preço? R$ 29,90. Ela serve para tu dar de lembrancinha, para tu comprar para ti, enfim, isso aqui é um achado que tem aqui na rainha das noivas. E eu quero mostrar para vocês outra novidade que chegou, que são os ededrons de plush com sherpa, ó. Sherpa é aquele peludinho, maravilhoso, quentinho, para solteiro, tá? Para o quarto dos nossos filhos ou para aquele quarto de solteiro, aquele quarto de hóspedes. Então tem no azul com branco, que é lindo. Olhem esse rosa aqui com branco também, maravilhoso. Esse aqui, ó, o fende com o branco. Vocês não têm noção do que é o toque disso aqui. Esse é o bege com branco e esse é o fende com branco. Então nós temos assim, ó. Eu sugeriria esses dois aqui para quarto de menina, que está um luxo, e este aqui para quarto de menino, que também está maravilhoso. Aqui na rainha das noivas, você encontra as melhores marcas do mercado com o melhor preço. E eu estou falando direto da loja Conceito, que fica aqui no coração de Porto Alegre, na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiúva, uma loja de esquina linda, e que é um convite para a gente entrar e deixar nossa casa maravilhosa. Então, vamos lá.